Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a piranga e a avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para me reitar ali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a piranga e a avenida São João Quando eu te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto que eu vi De mau gosto, mau gosto É que Narciso este é feio O que não é espelho E a mente apavora Que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mudantes E fosse um difícil começo Afasta o que eu não conheço E quem vem de outro sonho Feliz de cidade Aprende depressa a chamar-te de realidade Porque, sua fé suma, peso, sua, peso, sua, peso... O que? Amém.